Finalmente uma das franquias mais famosas e aclamadas dos jogos de luta está para chegar. O novíssimo Street Fighter 6 que é baseada no Drive Gauche, que está previsto para chegar em 2023. Bom, sejam bem-vindos em nosso canal. The Overpower, seu canal de entretenimento aqui do Youtube. Já vai deixando seu Shoryuken poderoso, no like para fortalecer o nosso trabalho, aqui no Youtube. Para você que não conhece vou explicar. Seu sistema é projetado para estimular a criatividade do jogador. O medidor pode ser usado para 5 técnicas, diferentes, exigindo que os jogadores escolham qual priorizar. A maioria das mecânicas do Drive Gauche são baseadas em mecânicas previamente existentes. De jogos anteriores de Street Fighter, como Parry e Smove. O jogo apresenta dois tipos de controle. O esquema de controller clássico, que tem um layout de 6 botões que funciona de forma semelhante às entradas anteriores. Enquanto o esquema de controller moderno atribui movimentos especiais a um único botão. Combinado com uma entrada direcional. Que possibilita o uso de múltiplos super combos. O game tem tudo para ser o melhor da série Street Fighter. O primeiro título de Street Fighter foi criado por Hiroshi Matsumoto e Takashi Nishiyama em 1987. Street Fighter é uma das franquias de videogame de maior bilheteria de todos os tempos e é uma das principais séries da Capcom. Com vendas totais de 47 milhões de unidades em todo o mundo. Street Fighter é uma das franquias da Capcom. Street Fighter é uma das franquias da Capcom. Tchau, tchau.